Olá tudo bom vocês aí mais um videozinho agora é esse vídeo de hoje eu vou ensinar você a conciliar a paletada da mão direita com começando a trabalhar a mão esquerda tá porque a gente sabe quando a pessoa está aprendendo a tocar é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo então eu gosto de ensinar sempre passo a passo então como é que vai ser se você já aprendeu a fazer a paletada que eu fiz gravei outro vídeo explicando agora a gente vai jogar um exercício aqui de coordenação tá que é muito simples ó a gente vai fazer aqui se você não sabe na mão esquerda a gente numera os dedos um dois três e quatro e o dedão não apoia aqui atrás então a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai tocar as cordas soltas e depois a gente vai vir com o dedo um aqui ó na última corda primeira casa depois na última corda segunda casa então eu venho com o dedo um depois o dedo dois só isso tá fazendo uma paletada inteira o que que é uma paletada inteira é o círculo da batida toda um dois papá um dois três papá isso eu chamo de uma batida inteira então primeiro corda solta acabou a batida entro com o dedo um aqui ó troca o dedo vai pra casinha na frente e aí começa de novo zero agora vou fazer tudo sem parar tá troquei 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 aí começa de novo beleza esse assim bem simplesinho vai treinando mais um que é legal aqui ó a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai pegar lá da quinta casa que é onde tem uma bolinha o seu cavaquinho deve ter também e eu vou vir com o dedo quatro dedo quatro última corda a corda grave pressiona aqui aí eu vou fazer uma batida inteira depois eu vou vir com o dedo três na casa quatro depois eu vim com o dedo dois na casa três depois eu vim com o dedo um na casa dois depois eu vim com o dedo um na casa um depois solto então resumindo ó eu venho caindo eu venho caindo a quinta casa dedo quatro terceira quarta casa dedo três terceira casa dedo dois segunda casa dedo um primeira casa dedo um e solta então vai ficar acabou aparetado você já muda ó um dois papá um dois três mudou e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá vendo aí eu começo o e aí aí só repetir beleza uma dica também ó galera que tá aprendendo a paletar sempre aqui ó na região da boca do cavaquinho ó não muito aqui nem muito aqui olha a diferença de som que dá ó se eu tocar aqui ó dá muito tchink tchink nem fica muito agudo e aqui fica muito um som meio metálico não sei então o ideal ó é aqui na boca do cavaquinho tá é aqui que vai dar a equalização certinha show então se você gostou peço aí humildemente dá uma curtidinha se você não é inscrito no meu canal se inscreve dá essa força aí beleza meu canal é pequenininho a gente tá devagarzinho colocando conteúdo é importante na divulgação se você tem um amigo aí que tá aprendendo a tocar cavaquinho e tal que gosta mostra esse vídeo pra ele compartilha vão ajudar rapaziada a aprender a tocar esse instrumento que é tão bacana show valeu gente e aí e aí Obrigado.